Teu amor Me constrangi Teu amor Me leva aonde vou O teu amor me salva, o teu amor me cura, o teu amor me leva aonde vou, aonde vou O teu amor me livra, o teu amor me liberta, Senhor O teu amor, o teu amor O teu amor me faz alcançar, Senhor O teu amor me leva aonde vou, o teu amor, o teu amor O teu amor me faz alcançar, Senhor O teu amor me leva aonde vou, o teu amor, o teu amor O teu amor me constrangi O teu amor me leva aonde vou, o teu amor me leva aonde vou, o teu amor me leva aonde vou, aonde vou O teu amor me leva aonde vou, o teu amor, o teu amor O teu amor me faz alcançar, Senhor O teu amor me leva aonde vou, o teu amor, o teu amor O teu amor me leva aonde vou, o teu amor, o teu amor, o teu amor me leva aonde vou, o teu amor O Teu amor me faz alcançar, Senhor O Teu amor me leva aonde vou O Teu amor me faz alcançar, Senhor O Teu amor me leva aonde vou O Teu amor, o Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor, o Teu amor O Teu amor me leva aonde vou O Teu amor me leva aonde vou O Teu amor me leva aonde vou Oh, 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 oh